Menina Eu vou pra Rio Barbosa Eu vou pra liga de Santana Ou de cidade baiana E não vá via Menina vem comigo Eu quero te levar Lil' camando é você e do seu coração Eu vou até levar você e sou Sebastião Eu vou até Pilar o arcado Visitar o meu vovão Menina vem comigo Eu quero te levar Lil' camando é você e do seu coração Eu vou até levar você e sou Sebastião Eu vou até Pilar o arcado Visitar o meu vovão Catinha vem comigo, eu quero te levar Tô chamado em você, vem meu coração Eu vou até levar você, sou Sebastião Eu vou até filar o arcado visitar o meu vovão Menina vem comigo, eu quero te levar Tô chamado em você, vem meu coração Eu vou até levar você, sou Sebastião Eu vou até filar o arcado visitar o meu vovão Menina, eu vou embora, vou com muita alegria Eu vou cantar porrola em remanço da Bahia Menina, eu vou embora, vou com muita alegria Eu vou cantar porrola em remanço da Bahia Eu vou pra Itabu, onde é em Leus Eu vou pra Salvador e pra Beirá-Birará Eu vou pra Rio Angós, eu vou pra Pira de Santana Ou de Cidade Baiana, eu vou passear Menina, vem comigo, eu quero te levar Tô gamado em você, de meu coração Eu vou até levar vocês ao Sebastião Eu vou até pilão arcado, visitar o meu povão Menina, vem comigo, eu quero te levar Tô gamado em você, de meu coração Eu vou até levar vocês ao Sebastião Eu vou até pilão arcado, visitar o meu povão Matinha, vem comigo, eu quero te levar Tô gamado em você, de meu coração Eu vou até levar vocês ao Sebastião Eu vou até pilão arcado, visitar o meu povão Menina vem comigo, eu quero te levar Eu tô amado em você, de meu coração Eu vou até levar você, eu sou Sebastião Eu vou até fila lacada, me irritar o meu fogão